Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazare e trago para vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo Se você é torcedor do Santos, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Se você curte futebol, você está no lugar certo Vamos às últimas novidades hoje do Santos e do Corinthians O Santos fez o prático com o Corinthians ontem, uma confusão danada lá na Vila, como vocês viram, a notícia no vídeo anterior E essa confusão gerou alguns desdobramentos hoje, dos quais foram o seguinte O Odair Helman assinou uma rescisão contratual com o Santos Diz que foi em comum acordo entre os dois e o Odair Helman saiu do Santos Ele que vinha tendo ataques até no seu celular pessoal, pois vazaram o número do telefone dele A coisa ficou feia para o lado daí Ele no comando do Santos, fez 34 jogos com o Santos, com 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas Um aproveitamento ruim do Odair Helman aí à frente do Santos O Santos o que fez por sua vez aí? Já entrou em contato com o Karili O Karili que se encontra lá no time do Japão, o Valen Nagasaki Ele está na segunda divisão do Japão lá Ele em 2021 tinha passado pelo Santos e evitado com que o Santos fosse para o rebaixamento aqui em 2021 O Karili tem um currículo muito bom em frente do comando do Corinthians Ele foi campeão em 2017, 18 e 19 do Campeonato Paulista Em 2017 foi campeão brasileiro O Karili está muito bem cotado Interinamente quem fica no seu lugar aí para esse fim de semana em princípio Paulo Roberto Falcão Paulo Roberto Falcão, ex-astro da seleção de 82, 86 Ele também foi técnico da seleção brasileira em 90 Ele estava na função de dirigente do Santos e está assumindo interinamente Já faz um treino com o time do Santos nesta sexta-feira Enquanto isso o Santos vai negociando com o Karili E o que mais teve de desdobramento em relação ao Santos aí? O presidente do STJD, o senhor José Perdiz Ele puniu o Santos com 30 dias, 30 dias de suspensão da sua torcida Para não ver os jogos do Santos no estádio, seja na Vila Belmiro ou onde for E mesmo jogando como visitante Então a pena aí exemplar o Corinthians Isso pode mudar, pode ser mais ou pode ser menos Ele disse que essa punição até que seja julgado E aí o que diz o artigo que a Procuradoria do STJD Já vai dar entrada aí contra o Santos? O artigo 213, tá? Esse artigo 213 diz que se tiver desordem em praça desportiva no seu item 1 Ou lançar objetos no campo ou local da disputa do evento No seu item 2 O time pode pegar de 1 a 10 jogos de suspensão Além de uma multa de 100 mil reais Lembrando que o Santos é reincidente Teve o caso do Cássio, né? Já na Copa do Brasil ano passado Isso pode pesar ainda mais contra o Santos Lembramos alguns casos aqui de punição O Coritiba chegou a pegar 10 jogos Num evento aí quando o Coritiba foi rebaixado, né? A torcida invadiu o campo Para agredir jogadores Tudo, o Coritiba chegou a pegar 10 jogos assim, sem torcida E hoje, esta noite, no jogo do Vasco Aí a derrota do Vasco para o Goiás Tivemos situação semelhante em São Januário Com relação a torcida do Vasco Logar artefatos no campo, objetos E tentar invadir o campo Foi complicado lá no fim do jogo Então o Vasco também Provavelmente será denunciado aí O Vasco que vai se complicar também Assim como o Santos se complicou Com o que aconteceu ontem Só para se ter uma ideia Isso envolve até o futebol feminino As Serias da Vila fariam jogo agora No domingo Com portões abertos Não poderá Fará de portões fechados As meninas da Vila aí E quais são as partidas que o Santos perde Com essa punição, tá? Serão 6 jogos O Flamengo dia 25 Já neste domingo Na Vila Mil Milho, 18h30 Já não terá torcida O Blooming dia 29 Pela Sul-Americana Onde o Santos está eliminado O Cuiabá fora de casa No dia 2 do 7 O Goiás dia 9 do 7 Se seria em Barueri O Santos já vai trazer esse jogo Para a Vila Porque já vai ter a perda de dinheiro Com a venda de ingresso Então não adianta viajar para Barueri Porque a intenção era Atender a torcida daqui De São Paulo na capital O São Paulo No Morumbi Mas aí Desde 2016 O palco aqui De Clássicos É torcida única Como eu jogo no Morumbi Já não teria torcida do Santos E no dia 23 O 7 contra o Botafogo Então O Santos vai perder Essas 6 partidas Do campeonato Com relação A falta de torcida Seja em casa Ou fora O Santos não terá o apoio Da sua torcida Bom, para fazer o que fez Aí agora É hora de pegar as imagens E ir atrás dos vândalos Dos verdadeiros Bandidos Que fizeram isso aí E fizeram lá fora também A praça pública Virou uma praça de guerra Chegaram a furtar A furtar não A roubar Uma viatura da polícia militar Tamanho absurdo Vejam vocês Como o Corinthians jogou com o Santos Eu vou trazer duas cortinhas Do Corinthians aqui A Câmara Nacional De resolução de disputa Pela CBF Puniu o Corinthians Por seis meses Para não poder escrever Jogadores Na janela aí Por que foi punido? O Corinthians deve um valor A Bocelli E deve um valor Ao empresário do Bruno Mendes O valor do empresário Bruno Mendes Seria Um valor de duas parcelas De 491 mil Uma que seria A sétima parcela Que não pagou E a décima quinta Dá um total De quase um milhão Com correção E o Bocelli São mais de 5 milhões E 500 mil O presidente do Corinthians Do IRI Diz que isso não será problema Até o dia 3 Estará tudo resolvido Ele disse que pagará As parcelas Ao empresário do Bruno Mendes E está em negociação Bem encaminhada Com a parte aí Da advocacia Do Bocelli Para pagar Esses 5 milhões e meio Aí Então o Transferbank Que hoje Diz que o Corinthians Não vai poder Inscrever ninguém Nem contratar ninguém Hoje Não pode Mas se o Corinthians Quitar isso daí E fizer os devidos acertos Até seja uma negociação O Corinthians Poderá fazer Essas transferências E por que isso é importante? O Corinthians Tem fechado Com o Matias Rojas Do Racing O meia esquerda O seu mais novo reforço Que é atrás do Coelhar Do Al-Rilau Que parece que também Está bem encaminhado Só que Com o problema Do transfer bem aí Se o Corinthians Não resolver Não poderá trazer Esses jogadores Aí na janela Então Essas são as questões Do Corinthians aí Que no final de semana Jogará aí Pelo brasileiro E nós vamos trazer Essas informações Claro aí No fim de semana Para vocês Eu queria dizer Aqui para vocês Que amanhã Sexta-feira É o dia das Crônicas do De Lazare Eu fiz a crônica Do Pelé Na semana passada E o nosso Homenageado Desta sexta-feira Será Sócrates O doutor Sócrates Meio campista Do Corinthians E da seleção brasileira Então gente Eu espero que vocês Tenham gostado Das informações E é claro Se gostaram Inscrevam-se no canal Por favor Acione o sininho De notificações Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve Compartilhe Com os amigos Com a família Para que eles se inscrevam No canal também E é claro Deixe aquele like Maroto Muito obrigado Até amanhã Com mais notícias Para vocês E é claro E é claro